DIVISIBILIDADE DIIIIIIENTE RESTO Zero Coloquei aqui Os três principais Números que a gente vai usar Dentro dos critérios de divisibilidade Divisível por 2 Divisível por 3 Divisível por 5 Então Quais são as características Todo número par É divisível por 2 Terminou em 0, 2, 4, 6, 8 é divisível por 2 correto? Simples divisão ou divisível por 3 é tranquilo também isso aqui a soma dos algarismos do número tem que ser divisível por 3 então a gente vai ter que saber primeiro os múltiplos do 3 os primeiros pelo menos 3, 6, 9, 12, 15 15, 18 21, tá bom, aí vai de 3 em 3 por quê? e com isso, vamos aqui mais 23, ó 24, 27, 30 e continua então olha, o número 27 2 mais 7, 9 9 é divisível por 3? É é número dos múltiplos, então 27 é 363 3 mais 6 mais 3 3 mais 6, 9 mais 3, 12 12 é divisível? É então beleza somente isso, né? muito fácil, né pessoal? e divisível por 5 o número será divisível por 5 todo o número que termina em 5 ou em 0 tá? então tudo vai depender aí olha lá, 365, 1240, 85, 130 todos esses números são divisíveis por 5 tá bom? bem tranquilo, não é pessoal? vamos lá vamos a alguns exemplos aqui nos exercícios fazendo a lição de matemática Júlia concluiu que exercício 1 letra A 427 dividido por 7 é 61 vamos conferir 427 dividido por 7 42 por 7 é 6 6 vezes 7 42, 0 abaixo o 7 7 por 7 1, 1, 2, 7 7 sobra resto 0 então 427 é divisível por 7 beleza? B 680 dividido por 12 vamos fazer? 68 por 12 é 5 5 vezes 12 é 60 sobra 8 80 por 12 5 vezes 12 é 60 68 é 8 aqui eu acho que o livro é ouro, gente tá, não tá, entendi 608 dividido por 12 errado porque, ó aí aqui agora seria 7 7 7 7 não, 6 6, perdão 60 72 ali, ó ia sobrar resto 8 680 não é divisível por 12 53 dividido por 5 será que vai dar? 5 é 1 vezes 5 5 para 5 0 abaixa 3 né aí, ó já não vai dar vai ter que pôr 0 ela aqui correto e aí já deu o quebrado então também não é divisível letra D 209 será que é divisível por 11? vamos ver 20 vai ser 1 vai sobrar 9 99 é 9 9 vezes 9 99 é 0 e esse aqui é divisível, hein? olha lá então 209 é divisível por 11 427 é divisível por 7 680 não é divisível por 12 53 não é divisível por 5 também a gente já tinha visto que para ser divisível por 5 tem que terminar em 5 e 0 nem tudo o que Júlia fez está correto refaça a lição de Júlia corrigindo o que ela errou então já corrigimos né 2 são dados os números 52 63 237 4 100 1.106 601 divida-os por 2 e responda 52 63 237 400 1.106 611 dividindo por 2 aí aqui vai dar 2 2 vezes 2 sobra 1 12 por 2 6 26 dividindo por 2 vai ser 3 aqui é 3 vai ser 1 1 sobra 1 por 2 vai ser 1 sobra 0 abaixo 3 vai ser 1 abaixo 1 7 8 sobra 1 4 certos por 2 vai ser 2 0 0 com o 2 com o 2 põe aqui dividido por 2 vai ser 5 sobra 1 aí vai ser 5 de novo abaixo o 6 abaixo o 6 aí é 3 sobra 0 611 por 2 é 3 deu 0 abaixo o 1 põe 0 abaixo o outro 5 e sobrou 1 letra A que restos você encontrou na divisão de números pares por 2 os números pares todos deram resto 0 0 b que restos você encontrou na divisão de números ímpares por 2 os números ímpares todos deram resto 1 letra C os números pares são divisíveis por 2 por quê? né? bom então a letra C aí respondendo nós já falamos, né? no início que todo número par todo par é divisível por 2 tá? letra D os números ímpares são divisíveis por 2? né? não porque sempre vai restar porque sempre vai ter resto 1 beleza? letra E copie e compete os números divisíveis por 2 são números pares são números pares já falamos tantas vezes aí tranquilo? beleza vamos continuar nos próximos vídeos fazendo mais exercícios acompanhe com a gente sempre até o finalzinho tá bom? marque positivo e visite nosso site hein? e compartilhe com seus amigos no face e na escola aquele abraço alunos depois e aí e aí a a e aí e a a a e Obrigado.